Sempre quero ver o que preparaste pra nós, Capitão Ivory. Pucaraça! 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 Sam? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como que é isso? Valeu a pena? Sam? Sam? Olá, Nate. Onde está o Sam? Oh, está mesmo aqui. Sam? Calma, ele está vivo. Este idiota quase nos matava a todos. Vou voltar aqui. Não. Não vais. Brave, podes ficar com o tesouro, ok? Mas deixa-me salvar o meu irmão. Depois de tudo o que ele fez. Que nobre, Drake. Mas não. Se ficarmos aqui mais tempo, borramos-nos todos. É isso que queres? Não foi isso que eu disse. O que achas, Nadine? É bom ver-te novo em forma. Ser uma querida e tirar a arma ao Drake. Dá-me a cá. Achas que podes confiar nele? Não é da tua conta. Por que é que estás a tentar instigá-la, Nate? Eu e a Nadine somos sócios. E eu não lixo os meus sócios. Vai para ali. Já tu e o teu irmão? Desde o início que se aproveitaram da minha generosidade. Tentaram pôr-me de fora e está na hora de aprender. O que é que estás a fazer? Agora dá-me a tua pistola. Nadine? Não te volto a pedir. Estás a ser profundamente estúpida agora. Olha para ali. Nadine, para com isso. Porra! Eu mandei olhar! Ok, está bem. São dois esqueletos. E depois? Eu não sei tanto por história como vocês. Mas tenho um bom palpite sobre quem eles são. Então ilumina-nos. Eu, Avery, eu também. Mataram-se um ao outro. Que bom para eles. E então? Todos os obcecados por este tesouro têm aquilo que merecem. Vaste embora e deixas-nos aqui a morrer? Oh, vou só embora. Se morrem ou não, não quero saber. Nadine? Espera! Adeus, Rave. Nadine! Nadine! Abra o raio da porta imediatamente! Rave! Ela vazou! Anda, dá-me uma ajuda e saímos todos daqui. Oh, não. Isso não vai resultar. Vá lá, ajuda-me com o Sam e eu ajuto-te a abrir a porta. Não, não vou conseguir desfrutar de nenhuma destas moedas. Sabendo que tu e o inútil do teu irmão ainda respiram. Ok, Rave. Tenha calma. Podes praticar esgrima quando sairmos daqui. Nate está caladinho. Sam Drake, isto é demais. Até para ti. Sabes o que é demais? O Nathan Drake competiu com o Lobo e o seu exército até aos migraus de Shamballa. Porra! O Nathan Drake desencontrou uma cidade perdida no meio do deserto da Ruba Alcálico. Porra! Espartão, vá lá, nós podemos sair daqui juntos. O Nathan Drake descobriu o mítico El Dourado. O Nathan Drake descobriu o mítico El Dourado. Vá lá, Rave. Para! O Nathan Drake é uma lenda. Sabe? Mantei o homem que me disse isso. Rave, vá lá. Eu percebo que não gosto lá muito de mim. Mas tu... Sabe? Apesar da tua grandeza, Nate. Sério, Rave. Isto é demais. Até para ti. Sabe do que é demais? O Nathan Drake competiu com o Lobo e o seu exército até aos migraus de Shamballa. Porra! O Nathan Drake encontrou uma cidade perdida no meio do deserto da Ruba Alcálico. Espartão, vá lá. Nós podemos sair daqui juntos. O Nathan Drake descobriu o mítico El Dourado. Vá lá, Rave. Para! O Nathan Drake é uma lenda. Sabes? Mas até é o homem que me disse isso. Fala-te. Eu percebo que não gosto lá muito de mim. Mas tu... Sabes? Apesar da tua grandeza, Nate, tu não tens nada. Não és nada. Eu avisei-te. Avisei-te o caminho. Eu... Sacrifiquei tudo para encontrar o Avery. E agora não vou deixar que dois ladrões de meia tigela. Quando vi que isto é senil e uma jornalista acabada tem tudo a perder. Chega! Se gostas, assim tanto desse bando de falhados, vou-me certificar de que eles vão ter contigo. Um guardo, cabrão. Assim é que eu gosto. Sabes lutar com espadas? Ya. Despeto da ponta afiada, não é? Ah, isto vai ser divertido. Não será. Ele vai tratar muito. Está na sua etapa? ỗi-en-me. Você vai nascer. Ah! 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 Vá lá! Esse é o morcinho! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Merda! Vá lá! Parada! Vá lá! 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 Deixe-me promulgar o inimitado. O meu braço está cansado. O que é problema? Ação! Isto... ... o que eu quero? Vamos lá, Lê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu mereço isto. Isto tudo. Rafe, queres o tesouro? É tudo teu. Com caraças... Vamos ser arte aqui. Estou a tentar. É pesado demais. Tente outra vez. Não vale a pena. Tente outra vez. Não vale a pena. Porra! Ouve-me. Tudo o que eu sempre quis foi encontrar o tesouro contigo. Sam, não. Cala-te. Conseguimos, maninha. Ok. Está tudo bem. Não. Não tem de a ver uma forma. Não tem de a ver alguma coisa. Alguma coisa? Não há nada a fazer. Nathan, eu tenho que ter a certeza que te safas disto. Não. Nathan, neste sítio está prestes a explodir. Deixe. Deixe! Deixe! Confia em mim! Deixe! Deixe! Deixe a cabeça! Deixe! 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 Deixe aqui! O que é isso? 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 Amém. Amém. Então já têm tudo? Ya, acho que sim. Fique à vontade para vender o que eu deixar por cá. Não querem uma boleia para casa? Pois, destes últimos dias, acho que preciso de um avião com serviço de bebidas e assentos reclinados. Além de que eu e ela temos muito o que falar. Ah, pois tem. E nada de telefonemas noturnos sobre uma última vez. Prometo. Obrigado, Sally. Fica bem, rapaz. E dá notícias. Quando voltares à cidade, eu pago as cervejas. Não me esqueço disso. E depois o Coelhinho. Fugiu na mesma e deixou presentes de Coelhinho por toda a cama do diretor da escola. Ei, ei, ei. O que é que lhes estás a contar? Um pouco sobre a tua fase de mágico. Eu odeio-te. Qual era o teu número artístico? Vá, diz-lhe. Neito Grande. Não tem piada. Faz todo o sentido em sua defesa ilatera. Ah, tu eras bastante bom. Aham. Bem, olha, Sam, tem sido uma experiência única conhecer-te. Um aperto de mão? Ora... Vamos lá a uma despedida a sério. Toma conta deste patete, ok? Claro que sim. Já vou ter contigo. Ok. Eu gosto dela. Deus a ajude. Parece que te ama mesmo. Incrível, não é? É. Houve a oferta, mantém-se. Agradeço-te, mas estou bem. Eu sei, mas se achas que estarias a incomodar... Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Ok, tem um bocadinho a ver, mas... É que eu... Pensei que depois de encontrar o tesouro do Avery ficaria... Satisfeito. Em vez disso, eu... Fiquei com esta estranha sensação de... De vazio? Pois, mas sabes, por mais emocionante que a próxima aventura seja, no fim... Há sempre a mesma sensação. Às vezes temos mesmo... Escolher o que é que vamos guardar e... O que é que vamos esquecer. Bem... Então acho que ainda não cheguei a ir. E além disso... Já visitaste mais cidades antigas do que eu. Eu não posso deixar passar isso, portanto... É, deixei algumas para visitar. Ora, obrigado. Olha, ali... É a nossa boleia. Ya! Sam... Chegámos de lance. Pois chegámos, maninho. Vem cá. Pauvo, não faças nada que eu não fizesse, ok? Fale-te embora daqui. Vá... 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 Está garantido. Bem, por acaso conheço alguém recém saído da prisão que poderia ser perfeito para este tipo de trabalho. Oh... Não sei... É de confiança? Mais ou menos. Tem destaque brasileiro? E diga, quando é que o seu marido volta para a casa? Lindo destaque. É bom saber quando chega o marido. É verdade. Vá lá. Vá... Tens mais desses charutos? Não abusos à sorte. Vá bem, Ivan. mouthista e tímido sua boca a fora da casa, será uma agotiva. Vá número 8, Vá Vá, Vá, Vá! Ah! Machinar 29, Velho Entro nessa. O que é que se passa? Conseguiste um grande cliente? Ah, melhor ainda. Estou prestes a vender a Jameson Marine. A sério? Sim. Uau, isso... Bem, acho que devo dar os parabéns, hã? Bem, ainda não. Mas estou confiante que vai avançar. Não foi fácil. Mas no final, acho que chegámos a... Um acordo que beneficia todos. Bem, isso é ótimo. Sim. Vais continuar na empresa? Não, 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 não. Acho que só quero relaxar, passar... Tempo com a família. Ir pescar sempre que puder. Que bom para ti. Então, quem é o otário que... Te vai comprar isto? Oh, és tu. O quê? Não, vá lá, a sério. Ah, é a sério. Espera, Jameson. Espera, espera aí, meu. O que é que fazes aqui? Vim até cá para ver como isto estava. Já dei as chaves ao teu marido. Ok. Perfeito. Isto é a sério? Deite. Tudo o que tens de saber é que é um investimento muito inteligente. Toma a decisão certa. Quando acabar, aí ligas? Claro. Olá. Olá. Tu vais comprar a Jameson Marine? Vamos comprar a Jameson Marine. Ah, ok. Como? Porquê? Bem, soube de um trabalho de resgate salvados ao largo da costa da Malásia e achei que era a nossa cena. Não. Ouve, amor. Nós mal saímos de Libertália vivos. Sim. A aceitar trabalhos ilegais. Tu já sabes no que é que isso vai dar. Quem disse que era ilegal? Olha. Isto chegou hoje de manhã. É verdadeiro? Sim. Alguns dos meus antigos contactos espalharam o seu charme no gabinete de licenças da Malásia. Foi lindo. Nem sequer precisei de subornar ninguém. Ora, isso é bom porque eu nem sequer sei como é que nós vamos conseguir comprar isto. Toma. Estenda a tua mão. O quê? Estenda a tua mão. Vá lá. Como careças? Pois. Onde é que arranjaste isto? Estava no bolso do meu casaco. Juntamente com muitas outras. Muitas? Sam. Sabes que ele é matreiro. Pois é. Claro que a maior parte vai ser gasta aqui nesta nossa empresa e no novo equipamento de imagem. Imagem? Pois. Já que vamos recuperar a carga com os mergulhos, podíamos contratar uma tripulação pequena, filmamos tudo e ressuscitamos o meu antigo programa. O que é que aconteceu ao viver uma vida normal? Acho que ao tentarmos levar uma vida normal podemos ter exagerado. olha, quando eu estava na ilha, tinha saudades da aventura, saudades de nós, e agora podemos fazer o que gostamos. Mas daqui para a frente só aceitamos trabalhos estritamente legais, pode ser? E eu vou tratar das filmagens todas. Com a minha... Câmara super cara. Câmara super cara. Uau! Tu já pensaste nisto tudo, não pensaste? Mais ou menos. Mas espera, ouve. Basta dizer que não e cancelamos isto tudo. O quê? Não, 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 não. Não quero ser o tipo que estraga a reforma antecipada do Jameson. Isso seria cruel. Pois. Não vai ser fácil, amor. Nada que valha a pena é fácil. Então. O que dizes, Nathan Drake? Sim, porque não. Desde que eu não tenha de tratar da papelada. Não posso ser eu. Vou ter as mãos ocupadas com a Câmara. Bem, e eu as minhas com os mergulhos. Ok. Pronto. Fazemos à vez. Pois. Ou... Apostamos um joguinho. A sério? Não, ouve. Eu tenho treinado. Estou a melhorar. Não. A minha coordenação está melhor do que nunca. A sério. Não te posso fazer isso outra vez. Tens medo de jogar comigo? Não tenho medo nenhum de jogar contigo. Mas cala de 1 a 10. Com medo de tens de jogar contra mim. Tipo um 3. Pois, bem. Podes aumentar isso para o 11. 11? Vou arrasar contigo. Ah, sim? Sim. Oh, não. Isto é... Ok. Está bem. Apostado? Estou enaliado! Está bem. Estou numa passada. Agora está nosARA da Fanage. Você pode passar. Olha aí! Tchau, tchau. 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 Onde estão eles?